Nós tivemos um período em seleção que mandava 5, 6 jogadores do São Paulo para a seleção, o próprio Oscar estava, o Sidney teve, nós tivemos junto em uma seleção também, o próprio Silas, o Mille, enfim, e era tudo mais fácil quando a gente pegava no clube, para o clube a gente tinha um tempo maior para a gente se treinar, então a gente se conhecia muito e a gente vivia o dia a dia junto, a gente saía com a família, quem era solteiro, a gente arrastava junto, então o time jogava com uma facilidade, eu peguei para mim, que fez história, que marcou bastante e fazia a diferença num vestiário que era o Silim, que foi meu treinador, que foi o nosso treinador no São Paulo que ganhamos, e ele fazia algumas coisas bem diferentes, pedia para mudar em alguma situação de jogo, a gente fazia o que ele queria e dava resultado. Realmente marcamos história, não só no São Paulo, mas no início do Guarani também, que fui campeão brasileiro com 17 anos, com o Zenon, com o Renato também, que jogou na seleção brasileira, enfim, 20 anos, 21 anos aí, com certeza de muita alegria.